Não deu vida Vou esquecer você, Benita Escuta bem Eu juro que vou esquecer você Eu juro que não me fará sofrer Vou esquecer você Vou esquecer você porque Você teve culpa por ser intrometida O que é isso, Ivana? Ivana, o que você tem? Ivana, você está tremendo O que você tem? É que Benita... O que? Benita! O que? Benita! Fala! Foi um mal-estar Mas isso... É normal no meu estado É, mas... O que não é conveniente é se emocionar tanto assim Vem Vamos lá tomar uma água Já passou muitas horas de pé E sem comer nada Isso pode prejudicar o bebê Vem Valentina Você é tão boa E compreensiva Irmãzinha linda O que faria eu Sem a sua ajuda E seu carinho E seu carinho E minha família O que você tem? É um mal-estar E seu carinho 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 E seus carinho Ex FT Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Benita, é hora de nos despedirmos. Mas eu tenho certeza de que numa outra vida voltaremos a nos encontrar. Seu enterro foi um luxo só, Benita. Não pode se queixar. Benita, minha companheira e amiga, você vai me fazer muita falta. Benita, você sempre foi uma grande mulher. Sempre me lembrarei de você com alegria. Sempre viverá em nossos corações. Benita, não tive tempo suficiente para provar a você que eu mudei mesmo. E que meu amor pela Valentina é honesto e real. Dona Benita, agora já está junto de Papai do Céu. Mas por favor, não esqueça da gente. Querida amiga, sua partida deixou desolado o meu pobre coração. Benita, descansa em paz. Agradeço por ter tido o privilégio de ganhar sua amizade. Minha amiga querida, você nunca morrerá. Você é que marcou o caminho, Valentina Vilaça. O único caminho para você é ser minha. Minha. E só minha. Oi, Timóteo. O que você tem? Está chorando por quê? Não sei. Mas como é que não sabe? Está sentindo alguma dor? Não. Bom, estou sim. Acho que é aqui. Ou aqui, quando respiro. Forte. Eu estou vendo... Que você está muito triste. Só que você é tão tonto que nem sequer se dá conta. É, Jefinho. Eu sou um tonto. É que eu não gosto que as pessoas morram. Olha, Timóteo. Pelo menos você... É um tonto gente fina. É muito legal. Marieta Luiz. Maria da Luz. Ai, ai, ai. Me desculpa, patroinha Valentina. É que... É que eu não conseguia dormir. Mas o que está fazendo aqui no chão, na porta do meu quarto? Como a senhora ficou dizendo... Que a dona Benita sempre vai estar junto da senhora? Eu... Eu... Vem. Vem comigo. Vem. Calma. Eu também sinto a falta da Benita. E você esta noite... Vai passar aqui comigo. Minha amiga. Mas tem que ser valente, Maria da Luz. Fica mais bonita quando não chora. Além do mais, eu gosto muito de gente valente. E a Benita era assim. E... E eu sou valente? Deve ser sim, Maria da Luz. Porque a minha Benita... Ela gostaria que fôssemos. Não. Não. Oscar. Benita. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Ah, não! Ah! Tranquila, Ivana. Tranquila. Ninguém nos viu. Ninguém pode nos culpar. Ninguém. Ninguém. Bom dia, Anitta. Eu peguei sua medalha porque... Sempre quero tê-la comigo. Pra cuidar de mim. Patroinha Valentina. Já avisei ao Filadelfo e ele tá esperando lá embaixo. Eu já vou. Avisa que eu tô descendo. Tá. Espera. Por favor, acorda, Gabi. E diz que quero todo mundo em 20 minutos lá embaixo. Tá certo, patroa? Acho mesmo que é verdade que quando Deus fecha uma porta, nos abre uma janela. Às vezes nos tiram bem. Mas nos entrega outro em troca. É, é isso aí, Isabel. Quem iria dizer, né? A morte de Benita fez com que Ivana e Valentina se unissem por causa da dor dessa perda. É. Pois eu fiquei tão feliz de ver você e sua filha conversando tão calmamente. Aliás, lá no velório, Ivana estava tão carinhosa com todos nós. Sim, mas... Ainda falta um longo trecho pra percorrer. Perdão. Perdão, não sei do que está falando. Não é nada. Esqueça. Já posso trazer o seu café, dona Ivana? Não. Vou tomar só um pouco de chá. Eu insisto, Ivana. Se alimenta muito mal. Bom, claro. Isso pra mim é bom. É que andei pensando. Me cansei de você viver de graça aqui na minha casa. Então você vai ter que pagar um aluguel. Ou se manda. Eu já disse que dessa casa eu só saio... Quando quiser. E tome muito cuidado. Não me conhece, Leonor. Quando eu me proponho alguma coisa. Sou capaz de tudo. Entendeu o que tem que fazer, Filadelfo? Sim, senhora patroa. Essa é sua oportunidade de me provar sua lealdade incondicional. E essa informação que pedi quero hoje mesmo. Eu vou... Fazer o que puder. Vai fazer o que eu mandar. E pra que a Valentina nos chamou tão formalmente? Eu não sei, Gabi. Mas vendo os acontecimentos... Já não me surpreendo com nada. Nem com minha sobrinha. Nem com o resto do mundo. Ai, pois eu estou super nervosa. Não, se acalmem. Calmem. Fiquem tranquilas. Não há de ser nada. Eu... Eu quis reuni-los... Pra não repetir várias vezes o mesmo. Sei que... Pra todos nós... Foi muito impactante a morte da Benita. Pra mim é... Uma perda irreparável. Para todos, filha. E de algum modo... Nos sentimos responsáveis por essa morte. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Tem muitas coisas que devemos ajustar pra não nos sentimos culpados depois. Doutor Ernesto? Sim, filha. Quero agradecer sua ajuda. Ah, que isso. Seu carinho... E a dedicação que tem com a minha família. Por favor, Valentina. Vocês também são minha família. Eu sei que a dor e o ressentimento... Fizeram com que em muitas ocasiões eu fosse grosseira com vocês. E agradeço a tolerância. Que nada, filha. Gabi. Obrigada por estar conosco e ser parte da minha família. Que isso? Maria da Luz? Obrigada por cuidar de nós. E pelo carinho que teve com a Benita. Não me custou nadinha fazer isso. Eu gostava dela de graça. Sua lealdade a faz ser membro da minha família. Deus lhe pague, patroinha. Eu quero pedir que perdoe os meus ataques. Agradeço seus coitados. Obrigada. Obrigada por seu carinho incondicional. Obrigada. Filha. Fala como se fosse a última vez que fôssemos nos ver. Obrigada. A morte da Benita me fez... Parar e refletir várias coisas. Hoje me dei conta de que ninguém vive para sempre. Tudo nesta casa deve continuar igual. Sei que será difícil. Mas temos que encontrar ânimo. Pensem. Pensem, por favor, que a Benita não morreu. Maria da Luz, pergunte a sua mãe se ela quer se encarregar da cozinha. Uhum. E se não puder... Doutor Ernesto, por favor, fale com as mulheres da cidade que considerar conveniente. Deixe comigo, Valentina. Outra coisa muito importante também. A Ivane está grávida. E ela precisa da nossa ajuda. A minha prima tem que saber que nesta casa ela ainda tem seu lugar. Do contrário, minha família não estará completa. Eu vou visitá-la para dizer que ela e o filho dela... São bem-vindos. E José Miguel? Também vou falar com ele. E vou dizer que... Será bem-vindo a esta casa. Mas só como... O pai do meu sobrinho. Que pena que tenha demorado tanto a cair essa chuva. As sementes já secaram por falta de água. Todo o nosso trabalho foi inútil, João. Tudo por culpa do safado do Rodrigo Gavilã. Que por implicância tirou nossa água, patrão. É... Esse homem queria... Desgraçar a minha vida e parece que ele conseguiu. Parece descabida a minha suspeita? Não. Não, francamente não. Mas eu me pergunto com que fim Rodrigo Gavilã atentaria contra a vida de Benita. Com o único propósito de machucar. Esse sempre foi um costume dele. Ele queimou a cabana do João. Matou o Lázaro. Envenenou as vacas do José Miguel. Incendiou a casinha do Sabino com seu Frederico dentro. E de todos esses crimes... A suspeita caiu sobre mim. É... Você tem razão, Valentina. Tem mais. No velório ele voltou a ameaçar a você e o José Miguel. Eu tenho desprezado esse homem o tempo todo. Eu pisei no orgulho dele. E por isso acho que ele matou a Benita. Mas infelizmente nós não temos nenhuma prova para acusá-lo. Mas nós teremos e logo. Eu pedi ao Filadelfo para procurar o Rodrigo. E ver se ele confessa o crime. E acha que Rodrigo se exporia assim? Bom, ele pensa que o Filadelfo ainda é seu homem de confiança. Espero que ele consiga algum dado que confirme as minhas suspeitas. Por enquanto, quero que isso fique apenas entre nós dois. Sim? Sim, filha. Sim. O delegado me ameaçou. Não entende, Rodrigo? Me disse que podia me prender como assassino da dona Benita. Tonto, burro! Por que diabos se preocupa se não matou aquela velha? Isso é o que me deixou tão nervoso que eu não matei. A vida é muito injusta. Eu posso ser o maior burro, como disse. Mas eu sou incapaz de matar alguém. E eu estou arrependido de ter feito para você aquele trabalhinho de ir bater no José Miguel aquela vez, Rodrigo. Não seja... pra corte. A gente tem consciência. E também... Também pesa em mim todas as coisas que eu sei de você. E tenho que ficar calado. Nossa! Com que rapidez superou a morte da mulher que te criou. Chorar a morte da Benita não vai trazê-la de volta. Você não gostava dela, não é? Me diga uma coisa, Ivana. No domingo você foi aos caracóis? Eu já disse que não. Passei mal e fui até o centro de saúde, mas estava fechado e... Aí voltei. Hum... E se encontrou com alguém que tenha visto você por lá? O que que é com tantas perguntas? Simples curiosidade. Porque... Me lembro de quando meu marido e eu fomos pedir a mão da sua prima. E não sei... Me deu a impressão de que... Benita e você não se entendiam bem. Naquele dia, tínhamos discutido. Mas nós nos dávamos bem, sim. Porque não estou chorando não significa que não me doeu. Acontece que eu tenho tentado me manter tranquila... Para não afetar o seu neto. Ah, com licença. Dona Ivana, o Sabino trouxe essa carta. Quer dizer que o velho capataz agora também é menino de recados? Algum problema, querida? Não. É um bilhete da minha mãe. Ela quer me ver. Ah... Não me pergunta se eu vou ou não? Não. Por quê? Simples curiosidade. Como eu quero que você vá embora da minha casa? Acho bom mesmo. Que bom mesmo, imbecil. Que você continue calado, ouviu? Pobre menino. Me... Me dói mais do que você imagina. É que José Miguel é... É... É como se fosse meu filho. Mas é por isso, Sabino. É que... Isso de ficar sem água é um problema muito sério. E para acabar de atrapalhar, já passaram as chuvas. E por isso que tudo... Que tudo já foi pelo ralo. O patrão gosta muito de você. Fala com ele. Porque o pobre anda desesperado. E a dona Leonor não está nem aí para nada. Ela até quis envenenar o cocô. Cala a boca que pode te ouvir. Não é momento para botar o menino contra a própria mãe. E por que me colocariam contra a minha mãe? Bom, é que eu... Sabino. O que foi? Fale. Estou esperando. E uma calamidade nova não me assustaria. Ou não se dão conta que eu nasci com as sortes avessas. É, sabe, meu filho. Eu... Eu sei que a dona Leonor não me quer mais aqui. Por isso, eu disse ao João que não queria te arrumar dor de cabeça com ela. Aqui se faz o que eu ordeno. Já não se faz mais o que minha mãe quer. Bom, bom... Bom, também não é para arranjar briga com ela. Está bem. O João já contou que as sementes dos nossos tomates estão morrendo. É, já, meu filho. Já. Realmente esse filho do diabo tem uma boa pontaria porque te pegou onde mais te dói. E pegou onde mais dói em nós. O problema é que sem a umidade, a semente nem germinou. Eu já andei estudando, já pensei demais. E por mais rápido que percorássemos um poço, tentássemos construir os canais para trazer a água do rio, já não dá. As sementes estão perdidas. Foi como jogar o dinheiro na lixeira. Já pensaram? Agora que contas eu vou prestar para o meu pai? Perdi a metade da fazenda. E essa parte já ficou comprometida com o crédito agrícola. Fracassei. Fracassei por completo. É isso. É isso. Fracassei. Tente me entender, Alonso. Eu aceito numa boa sua amizade. Porque a morte da Benita me fez refletir no quanto é bobo desperdiçar a vida com rancores. Mas eu vou ser sincero. É tudo o que eu posso lhe oferecer. Eu aceito com muita alegria. E prometo respeitar a sua decisão. Agora, poderia fazer a gentileza de informar ao seu humilde chofé aonde devo levá-la? A fazenda Montesinos. A fazenda Montesinos? É, mas não precisa me acompanhar se não quiser. Pelo contrário. É aí mesmo que eu devo acompanhá-la. Meu filho, não sabe o orgulho que eu sinto de você. Admiro muito o seu empenho. Tudo o que eu fiz foi arruinar o seu sonho. Me perdoa, papai. Me perdoa. Meu filho não está. E não vai pegar bem pra você, Valentina? Ficar vindo aqui atrás dele. Vá aceitando a ideia de que essa conquista está perdida. José Miguel vai se casar com Ivana porque meu filho sabe cumprir com suas obrigações. Não me diz nada? Eu não tenho nada pra dizer pra senhora. Comigo não venha a se fazer de grande dama. Sei muito bem a classe de mulher que é. Por que me detesta tanto? Se eu nunca lhe fiz nada. Mas ao meu filho você fez muito mal. E também matou o meu marido. Isso não é verdade. Por mais que se empenhe em encobrir suas maldades, todo mundo sabe a verdade. Muito bem colocado o apelido de Avíbora. Me alegro que meu filho já esteja bem longe do seu alcance. Porque não é digna de ser a mulher dele. Sua cama, Valentina. Tem muito, mas muito que contar. Alonso, Rodrigo, meu filho e sabe Deus quantos mais. Já basta, minha senhora. Eu não vou permitir que fique vomitando sua imaginação suja sobre mim. Não é minha imaginação. Todo mundo sabe que é amante do Rodrigo Gavilã. Negue isso. Negue que você tenha um caso com ele. Negue, negue isso. É algo mais que imaginação. É motivo de inveja e ciúme para muitas. Ivana, o que esta mulher está dizendo... O que esta digna esposa disse a você prova e muito bem que o ciúme é péssimo conselheiro. Mas que coisa feia. Muito feia mesmo. Não deve julgar as pessoas como você julga a si mesma. Tome cuidado com o que diz, Ivana. Tome muito cuidado com o que diz. Relaxa. Vou ter muito cuidado. Valentina. Esta santa é a mulher que foi amante do Rodrigo Gavilã. Você se foi, Bernita. Sei que tenho que aceitar que não vou mais vê-la. Mas não sabe a saudade que sinto, amiga querida. Agora já não tenho com quem dividir minhas angústias. O que vai ser da minha filha quando descobrirem que ela é a assassina do Oscar? Quanto mais vou ter que guardar esse segredo que está queimando a minha alma. Ivana, isso é uma acusação muito séria. Não, eu não acusei ninguém. Simplesmente comentei que Eleonor Montesinos, quando jovem, porque, como todas nós, também foi jovem, ela soube aproveitar a vida. E escolheu pra isso o Rodrigo Gavilã. Não entendo o que você pretende. Mas eu juro. Eu juro que vai se arrepender. Viu só o que você acabou de fazer? Eu sei muito bem. Mas está falando da mãe do José Miguel e você... Está morando na casa dela. Dizem que não há inimigo pequeno. Mas Eleonor Montesinos não é a minha maior inimiga. De qualquer forma, saiu em minha defesa. E eu lhe agradeço. Você acredita muito nas pessoas, Valentina. E sabe lá se o que eu fiz... Não foi só pra ganhar a sua ajuda. Bom dia, José Miguel. O que quer aqui? Nada. Eu só vim acompanhando a Valentina, que está lá dentro com a Ivana. Você não desperdiça nenhuma ocasião pra ficar perto dela, né? Olha aqui, não vamos começar com discussão. Eu reconheço todas as suas qualidades. E sei do grande amor que a Valentina tem por você. Porque ela já me disse inúmeras vezes. Mas na verdade... A Valentina é a mulher que eu amo. Então eu repito, eu não pretendo desistir dela tão facilmente. Não, não é isso. Já percebi. Inclusive, agora você usa o seu filho. Está enganado. O Santiago só veio passar uns dias comigo. Ele sabe perfeitamente do meu amor pela Valentina. Quis conhecê-la e entre eles dois rolou uma grande simpatia. Claro, e você até se aproveitou disso. Olha, eu vou falar com franqueza. Se a Valentina não estivesse no meio disso, eu acho até que nós dois poderíamos ser amigos. Mas a vida nos colocou nessa como rivais. E mesmo que ela ame você, sei que esse amor está condenado ao fracasso. Ela jamais se casaria com você porque a prima espera um filho seu. E a sua obrigação é... Não me fale de obrigações. Nunca fujo de responsabilidades. Mas jamais me casarei com Ivana. Admita, José Miguel. Você não tem nada a oferecer a Valentina. Também está enganado. O que eu ofereço é um amor verdadeiro em minha vida inteira. É, mas neste momento isso não é suficiente. Bom, que seja a Valentina quem decida. Como quer que seja, para isso eu estou aqui. Para te ajudar. Verdade, irmãzinha. Isso é mesmo sério? É, Ivana. Por favor, Valentina. Por favor. Eu não quero que o meu filho cresça sem um pai. Você tem que obrigar o José Miguel a se casar comigo. Ivana. Ninguém pode obrigar o José Miguel. Só que ele tem que se casar comigo. Eu vou dar a ele um filho. Eu vim propor que você volte para a nossa casa. Lá tem a minha tia. E você vai ser bem cuidada. Eu já entendi. Você quer me tirar dessa jogada. Não? Mas escuta bem. Ninguém vai me tirar daqui. Dessa maldita fazenda em ruínas, eu só saio casada com o José Miguel. Já calma. Calma, Ivana, tá? Eu pensei que justamente por causa da gravidez e do ambiente hostil em que está vivendo, seria conveniente você ficar com a gente. José Miguel. Valentina. A Valentina veio aqui confirmar que você vai se casar comigo. É que minha prima é tão boa que sempre se preocupa muito com o bem-estar da sua família. Por cima de todas as coisas. Não é, irmãzinha? Valentina. Não esquece que eu vou continuar esperando lá fora. Pode me chamar se precisar. Ivana. Eu tenho que ir. Tem algum recado para minha tia? Sim. Diga que hoje amanheci um pouco indisposta. Mas que logo irei vê-la. Tá, tá bem. Eu digo. Até logo. Eu não sabia que a Valentina tinha voltado com o Alonso. Eu não sabia que a Valentina tinha voltado com o Alonso. Até um pobre rato se perderia nas entranhas daquela mina abandonada. Quanto mais esse bando de povos que querem explorá-la. Eu. Eu sou o único que conhece todos os túneis dela. Com a palma da minha mão, Mendonça. E lá no coração daquela mina... Eu tenho meu refúgio. Eu sou o único que conhece todos os outros 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 outros